Música Na realidade, nós fizemos hoje na tribuna a cobrança com relação às promessas de campanha. A gente sabe que algumas obras não foram iniciadas nessa gestão, foram iniciadas noutra gestão, mas o governador deu todas as garantias de que iria tocar as obras. São elas, vamos citar todas elas aqui que estão praticamente paralisadas, praticamente não estão paralisadas, que é o aeroporto de cargas, nós não vimos mais nenhuma movimentação nem comentário acerca desse assunto. O nosso anel viário, por exemplo, nós temos um anel viário que vai ligar ali o DAIA à BR-060, mas nós percebemos que há vários equívocos de projeto e até mesmo de trajeto. Os empresários do DAIA, inclusive agora perceberam esse erro, estão solicitando inclusive uma alteração de trajeto, que hoje vai ligar a Caoa Hyundai ao viaduto Miguel Braga. Nós sabemos quem reside na cidade, quem passa por ali nos horários de pico, de manhã cedo ou à tardezinha, vai perceber o enorme fluxo de veículos que já tem ali. Imagine somado, agregado aí, carretas, bitrem que vão passar por ali. Vai virar um caos, além de passar dentro da cidade, passar dentro ali do Alvorada, do Leblon, enfim, problemas sérios. Nós temos várias outras questões que foram prometidas pelo governador, que seria também a liberação de boa parte da plataforma multimodal, que está desde que foi concebido o DAIA, não está em funcionamento. Então, nós não temos a plataforma multimodal, ceder ali 30%, 40% daquela área, que é agregar bastante espaço ali ao DAIA para recebermos empresas. Isso foi promessa também e até hoje não aconteceu. Nosso centro de convenções, que também está parado, não houve nenhuma indicação disso. Fala que vai fazer um monte de outras obras, outras intervenções, e a gente não tem visto essa atitude. Então, a nossa cobrança no plenário da Câmara hoje foi em função disso, que as obras do governo, principalmente do governo estadual, venham a cabo e venham resolver os problemas dos empresários e da cidade de uma maneira geral.